Olá, seja bem-vindo a mais um Tech Startups, o seu programa de tecnologia e agronegócio. A gente tem noticiado aqui as inovações que a tecnologia trouxe especialmente este ano. As vendas online, por exemplo, cresceram mais de 100% durante a pandemia, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. É possível comprar de tudo, inclusive carnes. A Aysolg de São Paulo inovou na pandemia e permitiu aos consumidores terem um cardápio vasto de carnes usando o celular. O CEO da empresa, o Tiago Albino, vai contar mais sobre esse serviço para a gente. Olá, Tiago, seja bem-vindo. Olá, Raíssa, tudo bem? Muito obrigado pelo combi. Tudo bem, eu que agradeço. Tiago, a história de vocês é interessante, né? Porque antes vocês vendiam no atacado para outras empresas e aí com a pandemia vocês precisaram se reinventar, não foi isso? Conta um pouquinho dessa trajetória para a gente. É exatamente isso. Na verdade, o Aysolg nasceu para ser um marketplace do consumidor final, B2C. A gente acabou passando por um período de aceleração aqui no Google em São Paulo. E durante essa aceleração de seis meses, a gente acabou optando por atender 100% dos comerciantes da capital, entre bares, restaurantes, lanchonetes, padarias. Então, a gente rodou dois anos e meio nesse modelo B2B. A empresa vinha crescendo num ritmo acelerado. Enfim, com a chegada do Covid, a maioria dos restaurantes, infelizmente, teve que fechar. E a gente viu a queda de 95% nas nossas vendas. Então, como a gente costuma dizer no mundo das startups, a gente teve que pivotar. A gente aproveitou um nicho que a gente atua, que é o da carne, e a gente acabou criando esse delivery, que é um delivery para o consumidor final. E a ideia inicial de vender pela internet foi como? Você foi comprar carne, teve essa ideia? Como é que foi isso? Foi bem curioso. Isso aconteceu no dia do aniversário do meu casamento. Uma família de classe média. Eu tentei num embate com a minha esposa de quem vai no açougue. Naquela briga, a gente acabou empatando decidir os dois. Mas no caminho do açougue, ela virou para mim e falou, poxa, você desenvolve aplicativo para todo mundo. Por que você não desenvolve um aplicativo para a gente não precisar ir mais no açougue? Isso foi em 2017. A gente foi, fez a compra, acabei fazendo a compra no açougue, mas eu voltei para casa com aquilo na cabeça. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a olhar em volta, eu vi que tinha o iFood, o iPhone, e eu pensei, por que não o iSogue? E foi aí que tudo começou. Numa sexta-feira, eu lancei uma página na internet, e eu coloquei lá, digite seu certo telefone e e-mail para receber carnes em casa. Rodei no final de semana com contato com alguns amigos, alguns grupos de redes sociais, e na segunda-feira eu já tinha 200 clientes cadastrados. Aí foi tudo que começou. Aproveitei esses 200 clientes, eu fui até uma grande rede de supermercados que tinha próximo de casa, anotei os preços na mão, fotografei ali, e eu comecei a disparar esses produtos, esses preços, pelo WhatsApp. Eu comecei a vender pelo WhatsApp. Então, eu vendia, eu ia até o mercado, eu comprava, eu voltava para casa, eu fazia algum tipo de posicionamento, chamava o motoboy. Totalmente informal. E foi assim que tudo começou. Um mês depois, eu fui participar de um processo de... Que é quando uma startup se apresenta para uma banca de investidores, aqui na prefeitura de Guarulhos, para o prefeito, secretário de inovação. E no meio de 150 startups, o Weissung foi o vencedor. Por conta disso, a gente acabou sendo convidado pelo Google para uma aceleração, e eu fiz três meses no Google aqui em São Paulo. Então, é aí que tudo começou, vendendo pelo WhatsApp. É, começou com o que tinha disponível ali, né? Muito bem. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Tiago. As pessoas têm medo de comprar carne pela internet? Porque roupa, objetos de decoração, objetos para casa, eu já vi muito, né? As pessoas comprando. Carne, tinha uma certa resistência para comprar? Um certo medo do consumidor? Tinha e ainda tem. Na verdade, as pessoas acham que a carne vai ser enviada pelos correios. Então, a gente recebe diariamente perguntas do tipo, pô, mas a carne vai estragar? A carne vai congelar? As pessoas têm a impressão de que a gente vai mandar de São Paulo para o Brasil inteiro. O que aconteceu, e isso é uma mudança de comportamento, cada vez mais as pessoas, elas pedem, fazem compras por aplicativos, ou compram coisas pela internet. Primeiro, pela comodidade. Segundo, porque aí eles conseguem pesquisar os preços e depois, para você receber na praticidade de casa. A carne, ela vem passando por um processo de quebra de paradigma. A gente está evangelizando esse público que, óbvio, o Covid, com todo o seu lado negativo, ele acabou ajudando a fazer com que as pessoas, elas dessem essa chance para a gente provar que é possível comprar pela internet. E está dando super certo. Que bacana. E quais são os cuidados aí para essa carne chegar em bom estado para o consumidor? Bom, o primeiro ponto, o açougue, ele trabalha como marketplace. Então, a gente não envia carne daqui de São Paulo para ninguém. A gente opera com açougues, frigoríficos e distribuidores. Então, em cada uma das regiões, e hoje a gente já está presente em todas as capitais do país, em mais de 80 cidades, todas essas 80 cidades, eu tenho um parceiro local logístico. Então, o açougue, ele gera o pedido, a gente faz esse trabalho de fazer a propriação e a gente cuida da logística. Quem faz a preparação é o açougue. Depois que o açougue ele prepara, a gente chama ou um motoboy ou algum motorista de aplicativo para fazer a entrega. Essa é a dinâmica. E aí, é até bom falar que nessa pandemia vocês se reinventaram, poderiam até ter fechado a plataforma de vocês. É importante o empresário ter esse feeling, saber o momento dele se readequar. E aí, aconteceu o contrário. Vocês têm um crescimento de 20% mais ou menos mensal ou semanal, alguma coisa nesse sentido, não é? É, hoje a gente está num crescimento frenético. A gente está completando agora quatro meses de operação e já foram mais de 3 mil vendas pela internet. Tudo tem sido muito rápido. O que a gente teve que fazer foi se adaptar rápido. Na verdade, o empreendedor, empresário, que não atua na internet, ele já está muito para trás. Então, o que a gente fez foi aproveitar que a gente já fazia venda para muitos logísticos inclusive, para muitos açougues, a gente já fornecia a carne e a gente juntou, vamos dizer, a fome com a vontade de comer. A gente aproveitou, então, esses canais que a gente tinha de distribuição de carne e a gente empacotou isso em um modelo bem bacana e começou a entregar na casa das pessoas uma carne porcionada, de super qualidade e num preço extremamente competitivo. Ou seja, a pessoa que está comprando a gente pela internet, ela não sente essa diferença de preço se ela for numa loja. Aliás, ela tem até uma economia. Ela não tem deslocamento, que não tem custo de combustível, até mesmo estacionamento. Pois é, você citou aí a tendência que a pandemia trouxe, né? Quando vocês fizeram os estudos aí de mercado, na sua avaliação, Tiago, por que as pessoas optam por comprar no aplicativo? Porque vamos supor que a pessoa vai pedir uma pizza, ela tem o telefone da pizzaria que ela pode pedir e tem o aplicativo. Por que isso? O cliente quer menos trabalho, talvez? Qual a sua opinião? Com certeza. As pessoas, de certa forma, elas estão mais periçosas. Elas não querem ter trabalho de ficar folheando, um monte de coisa, ligando. E assim, convenhamos, quando você liga em algum restaurante para fazer um pedido, parece que você tem uma certa pressão, né? Se escolher logo o prato, você precisa tomar uma decisão rápida, às vezes a pessoa está meio na dúvida. Com o aplicativo, ela não tem essa pressão. imagina você ligando no açougue, passando 10, 12 itens. Aí o açougue vai te passar o preço do quilo, você vai ter que anotar, vai ter que fazer conta. É um processo muito manual. Já no aplicativo, a pessoa tem tempo para poder escolher os itens. Aliás, tem itens que às vezes ela nem pensou e o aplicativo já recomenda para ela, recomenda promoções e dificilmente ela vai conseguir fazer isso e ter essa mesma performance pelo telefone. Então, de fato, as pessoas, elas podem ligar no açougue, elas podem ligar na pizzaria ou na hamburgueria, mas elas preferem ter a praticidade na palma da mão. É tudo num clínico, né? É verdade. E aí, como que vocês estão atuando agora em todo o Brasil, estão chegando aos pouquinhos nas nossas cidades, em todas as capitais, como que está essa abrangência? Olha, hoje, a gente consegue afirmar que a gente já está presente em mais de 80 cidades, mas, a gente já tem uma fila de espera de mais de 500 cidades. Como startup, a gente tem que fazer um crescimento bastante agressivo, a gente espera crescer pelo menos 20% ou 30% ao mês. Hoje, a gente está crescendo 20% por semana. Óbvio que a gente tem todas as dores, não são todas as cidades que têm empresas como motoboy, aplicativos de delivery. Então, o que a gente tem feito? A gente tem selecionado os melhores fornecedores parceiros atrelados a uma base de clientes. Então, a gente criou uma métrica que quando chega em um determinado número de clientes cadastrados nessa cidade, a gente, de fato, abre ali um ponto de distribuição. Essa é a dinâmica em todo o Brasil. Inclusive, já outros países nos procurando, como Portugal e Estados Unidos. Olha que bacana. E continua vendendo no atacado também, fazendo esse intermédio? Com certeza. A proposta do iSword é ser um marketplace de venda de carne. Então, o nosso business é E2B2C. A gente continua fazendo a venda para bares e restaurantes. Aliás, a gente ficou bastante feliz que foi permitido a reabertura, pelo menos aqui na Grande São Paulo. A gente já sentiu que o mercado de uma semana para cá já começou a se reaquecer e vai continuar na nossa estratégia. conectar produtores, fazendeiros, frigoríficos com a cadeia do tipo de service, vários restaurantes, lanchonetes e açougues e dos açougues fazer a entrega para o consumidor final. Bacana. Agora, tem uma outra novidade aí, o Dark Açougue, não é isso? Fala um pouquinho para a gente, então, desse conceito. Bom, na verdade, o conceito de Dark Açougue a gente não ouviu falar em nenhum lugar no mundo. já existe o Dark Kitchen, que são os restaurantes que operam 100% no delivery. Então, você tem uma cozinha industrial, você prepara uma refeição e vende por aplicativo. Nos açougues, a gente acredita que hoje nós somos os pioneiros. Por quê? A gente criou um conceito de micro franquias onde a pessoa adquire um espaço pequeno, não é necessário ter um espaço comercial, caro, ponto de rua. Pode ser uma sobreloja, pode ser um escritório, uma sala comercial e ali a gente cria um centro de distribuição de carne. Todas as carnes, elas chegam porcionadas, frigoritos, já em porções de 500 gramas ou um quilo e o nosso papel é levar clientes até esse franqueado no modelo de Dark. Então, o Açougue agora está lançando o Dark Açougue, que é um açougue mas sem ponto físico. Óbvio, respeitando todas as exigências de Anvisa, de licenças municipais e preocupados muito com a qualidade. Então, são produtos congelados que têm um shelf life maior de até um ano e aí o franqueado tem tranquilidade de poder distribuir esses produtos sem a preocupação de estragar ou algo do tipo. Que bacana. Bom, a gente já falou das vantagens então para quem compra, ganha tempo, consegue ver o cardápio ali de forma mais fácil e para quem vende por meio dessas plataformas, Tiago, qual que é a vantagem para quem tem o Açougue, para quem quer vender nesse tipo de plataforma? Bom, a venda pela internet é um caminho sem volta. A gente tem acompanhado movimentos de varejo, shopping center, sempre em uma média frequente, só que as vendas pela internet elas têm crescimento exponencial. Então, se o empresário não está na internet ele precisa estar. Agora, operar e vender pela internet não é tão simples quanto se pensa. O pessoal acha que é só criar uma rede social, que é só colocar um site no ar e já dá para sair vendendo. Dá, mas todo o ônus tem um ônus. qual é a dificuldade de você vender hoje pela internet? O número de fraudes é altíssimo, você precisa ter equipe especializada para isso, porque se você vender e acontecer o que a gente chama de chargeback, que é uma fraude, provavelmente você vai ter que pagar a conta. Então, você precisa ter um bom time de antifraude, você precisa ter uma boa plataforma que dependendo do modelo, como o nosso que é de alimento prestígio, você precisa ter boas parcerias com empresas de instituição, sejam de motoboys, pilotos de aplicativo e tudo mais. Agora, obviamente, se a pessoa vai vender, por exemplo, uma roupa que pode ser entregue pelos correios, não é que seja mais fácil, mas o desafio é menor do que operar como agente. A proposta do Aissog é entregar, em alguns casos, em até uma hora, como a gente faz em São Paulo. Então, você precisa ter uma equipe muito ágil, você precisa ter um sistema integrado com meios de pagamento e com as empresas de motoboys. E não é impossível você conseguir fazer entregas de uma maneira tão rápida. Tem bônus e ônus, mas é óbvio, tem mercado para todo mundo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, são 40 milhões de CNPJs e eu acredito fielmente que dá para vender e dá para ganhar muito dinheiro trabalhando pela internet. Bacana. E você que foi acelerado pela Google, a empresa de vocês, conta um pouquinho para a gente como o Brasil está se posicionando no uso desses aplicativos, Tiago. Na avaliação de vocês, a gente tem avançado, a gente pode competir com outros países em termos de plataformas de venda, o brasileiro aderiu a esse jeito novo de comprar? Muito boa pergunta. Especificamente falando sobre nós, como startups, eu tive a oportunidade de visitar os dois maiores polos de startup do mundo. Primeiro em São Francisco, no Vale do Silício e depois eu tive em Israel, que é conhecido como Startup Nation. Eu posso afirmar que o brasileiro não perde nada em termos de criatividade e de agilidade de lançamento. Aliás, a gente conhece o Uber, mas o cara que disruptou o mercado de aplicativos foi o Tales Gomes lá com o Easy Taxi. então foi o primeiro aplicativo de táxi do mundo que virou esse potencial, depois ele foi vendido e depois apareceu o Uber e outras plataformas. O Brasil hoje possui cerca de oito unicórnios, são em startups avaliadas em mais de um dólar e a expectativa é de continuar crescendo muito rápido. De novo, o Brasil é um país altamente conectado, as pessoas ficam a maior parte do tempo no celular e é natural que ela tenha meia dúzia de aplicativos. Essas meia dúzia de aplicativos são aqueles que realmente têm feito a diferença. Então, o brasileiro é muito bom no desenvolvimento de software, no lançamento de produtos e o que a gente de verdade espera é que mais Easy Taxis e mais iSobes, iFoods, enfim, apareçam e cresçam de maneira muito rápida. Isso ajuda até a movimentar nossa economia nesse tempo difícil, os shoppings fechados, os restaurantes, como você falou, prejudicaram até mesmo o seu site e esses aplicativos vêm como uma forma de garantir renda até para o entregador também, que está aí nesse elo da cadeia. Bacana. Tiago, você que entende tudo de carne, fala para mim, quais são as mais pedidas pelos clientes do nosso Brasil? Olha, a carne que a turquinha do brasileiro é a picanha. Essa bate todos os indicadores todos os meses é a carne mais pedida, é a carne mais desejada pelo brasileiro. É óbvio que uns tempos para cá, o brasileiro começou a ter o hábito de comer carnes melhores. Acho que muito vindo dos nossos irmãos uruguaios e argentinos, agora a gente tem carnes excelentes no país, de raças ânguas, a gente tem de raças de invadil, o próprio Nelore melhorou muito em maciez nos últimos tempos, então o brasileiro está ficando exigente. A operação que a gente tem aqui em São Paulo, a gente faz um derivo de carnes nobres, é um tipo de médio alto e esse público que gosta dessa carne mais nobre, ele paga, paga caro, está sempre comprando, a turma adora. Bacana. Tiago, agradeço a sua participação aqui conosco, vou deixar aí o espaço aberto para você fazer mais alguma consideração e deixar os contatos tanto para os compradores quanto para os vendedores que quiserem saber mais sobre o iSolg. Muito bem, Raíssa, eu agradeço pelo convite, eu desejo todo sucesso para vocês e você que está nos assistindo tenha a ideia de começar um negócio com baixo investimento ou mesmo se estiver precisando repor a carne do seu freezer, é só entrar em www.iSolg.com. Bacana, Tiago, muito obrigada pela sua participação e que vocês cresçam cada vez mais aí ajudando o nosso setor da pecuária, tá bom? Obrigado a vocês, até breve. Até, tchau, tchau. Bom, gente, a gente tem noticiado aqui no Agro Mais diversos eventos que migraram para o virtual, essa é uma das vantagens que a tecnologia pode continuar trazendo para a gente, traz informação, entretenimento e até torneios para a internet. Hoje e amanhã, por exemplo, vai ser realizado o primeiro torneio leiteiro nacional virtual de caprinos. Como será que essa novidade vai funcionar? Diretamente da Paraíba, o Arlindo Ivo, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Caprinos e Ovinos, conversou conosco sobre essa inovação. Vamos conferir. Eles vão fazer as três operações da competição, que é a secagem das cabras e duas ordenhas onde vai ser medido a produção dessas cabras. Fazer o filme, porque eles vão fazer a ordenha na casa deles, na propriedade deles. Vão fazer a ordenha, vão mandar o filme a gravação das imagens via esse grupo de WhatsApp. Vai ter uma comissão de recepção dessas imagens. Essa comissão vai ficar instalada no município da Prata, na Paraíba, graças à colaboração do lado do prefeito Júnior Nóbrega, que nos forneceu a estrutura. Essa comissão vai contabilizar a produtividade das cabras e, no fim, escolher as cabras as vencedoras. Para cada raça, será uma competição e, depois, será escolhida a cabra mais produtiva, que será a grande campeã do torneio. A gente pode fazer um evento desse todo de forma eventual, virtual, perdão, de forma virtual e abraçar todos os criadores do Brasil. Nós teremos participantes do torneio de Minas, de São Paulo, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, na Bahia. Ou seja, teremos a participação do Brasil todo num evento sem que colocar em risco ninguém. todos na sua casa com a segurança do seu lar, segurança contra esse mal que está prejudicando tanto. Que bacana, né, gente? A tecnologia ajudando aí o nosso meio rural. O Tec Startup de hoje fica por aqui. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram AgromaisTV e no Facebook Agromais. Se você quer falar de tecnologia, passa a sua sugestão de pauta para a gente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!